Nós iniciamos aqui no Brasil uma importante pesquisa, uma pesquisa nacional que vai até a casa de 33.250 pessoas que vão responder a essa pesquisa para que nós possamos compreender qual é a estimativa no Brasil de pessoas que ficaram com sequelas da Covid, o que a gente chama de condição pós-Covid ou Covid longa. É muito importante nós termos esses dados para que nós possamos fazer com que as políticas públicas possam ser direcionadas para os maiores problemas que as pessoas apresentem nesse momento no Brasil. É um estudo importantíssimo, é um dos maiores estudos sobre Covid no mundo. Nós vamos ter dados mais precisos de onde as pessoas apresentam mais sequelas de Covid, quais são essas sequelas, quais são os sintomas que as pessoas apresentam que ficaram depois de uma infecção da Covid, se isso aconteceu antes da vacina, se isso aconteceu entre a primeira e a segunda dose, como que isso aconteceu. Também vai ser importante nessa pesquisa nós compreendermos quais medicamentos as pessoas utilizaram, qual a informação que elas tiveram para que elas pudessem tomar a decisão sobre a sua saúde. Então todas essas questões vão estar sendo perguntadas, apresentadas para as pessoas nos seus domicílios e com isso nós vamos ter uma ideia geral do que aconteceu nesse período, o que acontece agora com muitas pessoas ainda com sequelas de Covid. É muito importante receber os pesquisadores, os entrevistadores que irão até a sua casa para que nós possamos ter informação precisa para o direcionamento das políticas públicas do Ministério da Saúde.